Bom dia! Fala galera do canal Operação Negócio! Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que vocês estejam bem! Então galera, vamos falar sobre fintech. Você não sabe o que é fintech? Estão aqui, cara! Canal Operação Negócio! Vou passar pra você agora! Na realidade, a palavra fintech veio da união da palavra financial, que em inglês é financeiro, e technology, que significa tecnologia. Fintech são majoritariamente startups que foram criadas para inovar e otimizar os serviços financeiros. Essas empresas têm custos operacionais menores comparado aos bancos tradicionais. Isso é possível porque eles usam tecnologias que essas tecnologias conseguem baratear todos os produtos ofertados. Exemplo disso é o uso de smartphones como banco móvel. E até investimentos são feitos pelos smartphones. Então as fintechs, na realidade, elas são startups. Mas elas estão vindo com a onda muito forte. E os bancos tradicionais já acenderam os holofotes. Por quê? As fintechs estão começando a incomodar os bancos tradicionais. Além disso, a aplicação dessa tecnologia torna a acessibilidade da população mais fácil e muito mais rápida. Hoje, o cara cria uma fintech, ele não vai precisar dessa infraestrutura toda que tem por trás dos bancos. Automaticamente, ele consegue verticalizar o preço, tanto de captação e venda dos seus serviços. Para ser definida como uma fintech, a empresa precisa ter uma base tecnológica e ter esse produto altamente escalável. A definição para o termo é uma empresa com a tecnologia intensiva que traga soluções, traga inovações para o sistema financeiro. Se você quer criar uma fintech, você tem que seguir esse caminho. Uma startup altamente escalável e que tenha base, um modelo de tecnologia altamente intensiva trazer inovações e otimizar o sistema financeiro existente. Tem muitas empresas mudando para esse segmento, tem novas fintechs aparecendo. Vou dar exemplo para você, a fintech, a brasileira Swipe. A brasileira Swipe, ela já está utilizando fintech blockchain, que foi o último vídeo que eu fiz, essas transações financeiras instantâneas. O blockchain que eu falei anteriormente no outro vídeo, ele serve para fazer transações financeiras, ele serve para fazer transações financeiras instantâneas, ele serve para fazer contratos instantâneos, tudo por meios digitais. Esses contratos são regularizados como qualquer contrato assinado face to face, ou seja, serve como a mesma coisa. Então, são contratos digitais. Essa fintech, a Swipe, ela já está usando transações financeiras para o blockchain, ou seja, transações financeiras instantâneas. Você pagou, bateu, já deu baixa. Ou você transferiu, pá, já chegou. É incrível, é incrível. Então, fique alerta, porque o futuro é esse mesmo. Embora seja difícil incomodar os bancos tradicionais, que são os verdadeiros clãs, né? São os verdadeiros clãs e massacram a população brasileira com altos juros. Bradesco, Itaú, Santander. E os bancos massacram. Ué, você pega lá o juro do cheque especial, o juro do cartão, massacra a população. Vai fazer um empréstimo pessoal aos juros absurdos. As fintechs estão vindo, na minha concepção, isso é muito bom, porque as fintechs estão vindo numa pegada muito forte, automaticamente vão criar mais opções, né? Para a população, porque aí você vai ter várias fintechs, você vai ter os bancos, você vai ter oferta para escolher qual é o serviço financeiro que você tem como contratar. Hoje, a população brasileira está muito segmentada nesses bancos tradicionais. Então, realmente, tem que dividir o bolo. São juros altíssimos, juros exorbitantes. O sistema financeiro brasileiro é um dos sistemas que mais arrecadam com juros. Então, você vê aí essas empresas dando bilhões, ganhando trilhões aí por ano, abrindo todo o tempo aí a agência. Mas por quê? Porque massacra a população também. Não dá crédito. Geralmente, os bancos culpam a inadimplência. A inadimplência por quê? A inadimplência porque o júri é muito caro. A inadimplência porque o júri é muito caro. Se o júri fosse baixo, automaticamente o tomador do empréstimo tinha a condição de pagar o banco realmente o que é devido. Mas não. Você pega o juro de cheque especial, é exorbitante. Pega o juro do cartão de crédito, é exorbitante. Aliás, aqui no Brasil é tudo exorbitante. Inclusive, os bancos estatais também são exorbitantes. Então, é massacrar. É massacrar, entubar a mesma população. Não dar crédito, não deixar o país se desenvolver. E eu acho que as fintechs vai ser uma grande saída graças à tecnologia. Como eu disse, tem a Swipe que já vem incomodando com essas transações de fintech, blockchain. A tendência realmente é essa. É a gente partir para esse lado de pagamentos instantâneos. Se você tem condições de montar uma fintech para você, vai nessa linha de raciocínio. Se você entende, gosta, vai nessa linha de raciocínio porque isso vai dar muito dinheiro aqui no Brasil. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe comentários, dúvidas e sugestões. O canal Operação Negócio é isso, é interação. Interação direto para o público, interação full time. Ative o sininho para receber as notificações. Se você quer um contato comigo, pode falar comigo nas redes sociais. LinkedIn, Instagram, Twitter. Pode mandar no meu e-mail. Está na descrição do vídeo. Pode ficar à vontade. Queria falar para o pessoal que pediu o vídeo. Esses vídeos estão sendo produzidos. Todos os vídeos, vamos atender todo mundo. Muito obrigado pela participação. Já passamos da casa dos 600 em três meses e meio. Então, o canal Operação Negócio é sucesso total. Muito obrigado pelo carinho. Se você puder, compartilha esse canal. Compartilha com o amigo do lado. Porque se cada um botar umzinho inscrito no canal, o canal vai para 1.200 num pulo. E isso é cultura, isso é informação. As pessoas precisam disso. Realmente, a gente tem que compartilhar a educação. Beleza, galera? Fique com Deus. Isso foi o vídeo de hoje. Um abraço. Fique com Deus. Tchau.